O que mais mata hoje é a frescura. As pessoas estão morrendo de frescura, a torta e direito. A frescura gera a morte espiritual. Porque o ser humano está aqui encarnado na Terra para quê? Para se desenvolver? Não para levar uma vida boa, confortável, luxuosa, sem preocupações, sem incomodações. O ser humano não está aqui para isso. Ele está em missão. Como um soldado que sai em missão para fazer alguma coisa, para cumprir algo. O ser humano está aqui para cumprir alguma coisa. Mas ele não quer cumprir nada. Ele quer uma vida mansa, uma vida de boas. Ficar de boa. É isso que o ser humano quer. A maioria esmagadora das pessoas quer isso. Esta é a chamada vida moderna. Este é o slogan da vida moderna. Uma vida boa, uma vida mansa. E em detrimento disso, uma vida sem aprendizados. Porque o que as pessoas estão aprendendo? Vocês acham que a humanidade está evoluindo? Que as pessoas estão indo para frente existencialmente, espiritualmente? Que estão se desenvolvendo? Que estão trabalhando algum conteúdo dentro de si? Que estão crescendo? Que estão melhorando? Não. É justamente o contrário. As pessoas estão piorando. Geração após geração estão piorando. Cada vez mais fracas, débeis, incapazes de lidar com os imprevistos, com os momentos que surgem, com a insegurança, com a instabilidade dos momentos. As pessoas se tornaram tão medrosas que não conseguem mais se deparar com nada. Vivem com medo, se aninhando cada vez mais no ninho de comodidades. E as pessoas estão morrendo dessa fraqueza. E a morte espiritual é a pior das mortes. Eu sei que eu falo praticamente a mesma coisa em meus vídeos, mas não há algo lá muito diferente a ser dito. Eu bato sempre na tecla porque é uma questão essencial, é uma questão de responsabilidade pessoal e individual. É acordar para a vida, estar desperto. É conseguir captar o que está no ar, o que está aí, o que é óbvio. Mas as pessoas não se capacitam a entender o óbvio. Elas complexificam tanto as coisas, inventam tantas teorias. É tanta masturbação mental, mas o óbvio as pessoas não entendem, não percebem. Desconfiam, mas fecham os olhos. Porque a partir do momento que se reconhece o óbvio, que é o essencial, isso clama do ser humano uma tomada de consciência. Isso faz com que ele crie vergonha na cara. Mas o ser humano moderno é um desavergonhado. Ele é um sem-vergonha total. Ele é um criminoso espiritual. A maioria esmagadora das pessoas são criminosas espirituais. Podem até ser pessoas corretas aqui na vida terrena, certinhas, que cumprem com as suas funções mercadológicas, industriais, do mundo do trabalho, do comércio, da vida religiosa. Mas as pessoas são criminosas espirituais. Atuam constantemente contra as leis de Deus. E daí frequentam religiões, aderem a seitas, buscam receitas prontas da autoajuda, da espiritualidade bagaceira e mercadológica. Outros vão viajar, viajam para cima e para baixo o tempo todo. Outros se afogam no consumismo, na sexualidade depravada. Ou seja, os diferentes grupos procuram se alienar em alguma coisa, conforme seus gostos e apetites. Cada indivíduo, nesse mundo moderno e consumista, tem a possibilidade de escolher com o que se alienar, com o que se drogar, com o que se embriagar, para não reconhecer os fatos como eles são. E isso vai gerando um distanciamento cada vez mais da compreensão das leis espirituais. Um distanciamento da vontade do Criador e um distanciamento de si mesmo. E isso vai gerando uma sociedade cada vez mais fresca. Porque o que é a frescura que as pessoas tanto falam? O que é a frescura? O que é isso? É a fraqueza. É buscar um substituto, um substitutivo barato para compensar a sua negligência espiritual. O ser humano faz tudo errado. Ele só faz cagada. E dele precisa alguma coisa para recompensar isso, para confortar isso, para reconfortar, para aliviar. Sendo que nada, nada substitui, nada conforta, nada reconforta, nada avalia, nada alivia, desculpem, a negligência espiritual. A negligência espiritual é um crime espiritual. Por isso que eu disse que os seres humanos são criminosos espirituais em sua maior parte. São criminosos, são delinquentes na criação do Senhor, que colocou tudo aí à disposição da humanidade. Mas esta virou as costas para o óbvio, para o essencial. As pessoas foram se tornando cada vez mais frescas, debilitadas, fúteis, artificiais. E daí a vida foi se tornando isso que é, ao longo dos séculos. É um processo que vem se dando há séculos já. É um processo que vem se dando há séculos. E que está matando a humanidade, geração após geração. Mas o tempo, o tempo conferido à humanidade, está acabando. Não será assim para sempre. Nós estamos vivenciando os últimos anos desse processo de decadência. Será dado um basta a isso. Estamos em meio ao basta. Por que todo esse caos? Por que toda essa situação desequilibrada pelo mundo afora? O que está acontecendo no planeta Terra que está tudo assim tão louco? Tudo isso já é o efeito da força da luz sobre a humanidade. Incidindo mais forte para que os seres humanos coloquem para fora o que tem dentro de si. Cada vez menos as pessoas conseguem esconder o que tem dentro de si. Abdrushim disse que as pessoas seriam, digamos assim, forçadas a mostrar o que elas são. Pela força da luz. A força da luz está aí pressionando. De tal modo que as pessoas estão se mostrando como são. E faz parte do juízo final para que a maioria seja condenada. Para que a maioria seja condenada. Porque é constituída por pessoas fúteis. Pessoas frescas. Fracas. Que buscam apenas a sua frescura. Alimentar e cultivar a sua frescura. Então, tudo está aí para que as pessoas se mostrem como são e sejam julgadas. Só não percebe isso quem é um alienado espiritual. Quem é um fresco, um fraco, um incompetente existencial e espiritual. Então, isso que eu estou falando aqui é uma constatação óbvia da vida social. Não é preciso ser inteligente. Basta ter um pouco de percepção dentro de si. Um pouco de naturalidade que se chega a essas conclusões facilmente. Se chega a essas conclusões facilmente. A não ser que o ser humano minta para si mesmo. Que ele feche os olhos e os ouvidos. E faça de conta como se não estivesse acontecendo nada. Como se estivesse tudo bem. Mas esses que agem assim e não conseguem se deparar com os fatos. É porque tem medo dentro de si. Inconscientemente tem medo da condenação. Inconscientemente sabem que os dias estão contados. Muitas pessoas têm dentro de si um pressentimento ruim. Um pressentimento pesado. E por isso não querem conversar sobre essas coisas. Sobre esses temas apocalípticos. Se bem que eu não sou apocalíptico. Eu não aderi a essa onda apocalíptica de pessoas que estão esperando o fim dos tempos a cada dia. Eu encaro a situação atual como uma colheita. A humanidade vai colher o que ela semeou. A humanidade será purificada através do próprio mal que ela semeou. Tudo isso agora vai se voltar de tal forma contra a humanidade. Que vai ceifar a humanidade. Vai triturar, vai peneirar. A humanidade será julgada pela sua própria maldade. A própria maldade da humanidade vai condená-la. Com essa incidência maior da força da luz que está irradiando de tal forma que as pessoas exteriorizem o que elas têm dentro de si. As pessoas estão soltando a franga, como se diz. Desavergonhadamente. Por quê? Porque existe um pressionamento para que assim seja. Para que as máscaras caiam. E cada um se mostre como é. Para quê? Para que se dê a consumação desse processo. Para que se dê a separação do joio e do trigo. Agora o joio cresceu e está se mostrando como joio. Durante o processo de crescimento, o joio ainda não se mostrava. Porque o próprio Cristo disse que o semeador saiu ali, semeou e veio o maligno e semeou o joio no meio. E os servos falaram, vamos arrancar o joio. Aí o Senhor falou, não, se arrancarmos o joio, agora vamos arrancar o trigo junto. Vamos esperar crescer primeiro. Depois nós ceifamos e separamos, colocamos o trigo no celeiro. O joio vamos juntar e queimar. Então é o momento atual. A luz é sábia. Ela sabe quando é hora de fazer as coisas. O trigo e o joio cresceram e estão ali prontos para colhê-la. E agora é fácil separar. É fácil ver quem é quem. É fácil. É fácil. Notadamente para a luz. A luz incidindo mais forte sobre as pessoas faz com que cada um se revele como é e se julgue a si mesmo nas próprias leis espirituais. É o que está acontecendo. Estamos em meio a esse processo. E essa humanidade fracalhona, essa humanidade fresca, que somente cultivou frescuras, vai sucumbir. Toda a industrialização, a tecnologia das últimas décadas, se desenvolveu para atender as frescuras das pessoas. Existem aqueles que ganham milhões, bilhões com a frescura dos fracos, oferecendo comodidades cada vez maiores, enquanto que a humanidade se debilita cada vez mais. E esses grupos faturam cada vez mais em cima da fraqueza dos outros. E a grande massa não quer ouvir falar disso. A grande massa quer continuar no sono. E que continue, que continue. Porque o momento está aí. O momento está aí. Só não percebe quem não quer. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!